A CIDADE NO BRASIL Eu vou ficar com um pouco de tempo. Sim, mas eu vou chegar logo logo. Ei, o que é que está acontecendo? Eu tenho que ir ao lado de Sato. Eu tenho que ir ao lado de Sato. Eu tenho que ir ao lado de Sato. Isso é um problema. Isso é um problema. Pessoal, eu não gosto de me fazer nada. Como você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Mas eu vou fazer tudo. Mas eu vou fazer o que você vai fazer. Se você quiser me ajudar a me ajudar... Ei, eu vou fazer outra vez! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Mas, se você não está com medo de me ajudar... Não, não é? Obrigado! Eu vim aqui para o apoio! A rua vai abrir o Tchouji. Vamos lá! Nós também vamos lá. Entendi! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah... Vamos lá! Eu não vou ganhar! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, gente. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Risas Ele seなら muito veremoséticos. Ele brilho muito frio. Imaginaru e provavelmente pensada em quando estiver com as coisas da energia. E aí O que é isso? É isso aí, cara! O que é isso? Você ainda não vai destruir? Não é isso? Fum! O que é que você tem, é um cara de chágras. Mas... O que é o poder do seu espírito, não é o suficiente. É isso? É... 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 Meiji! É o que você está fazendo? É... É... A espada de uma espada que o brilhantei foram mortes ... O que? Você que dessa... Parece que a espada do brilhante tem muito de concentração A espada de uma espada que ele tornou choque à espada de uma espada que o brilhante está ficando Eu deixei uma espada de um tiro para descanso Ei! Tomei! Tomei! Os inimigos do seu fim, eles vão se esquecer. Mas, o final do seu fim, eu vou ter que voltar. O que, tentei! Eu e eu vou te dar! Ah! Deixem-se, Naruto! Acho que os artigos já estão indo para longe. Aquele pedaço pode ser capaz de desfazerar um pouco de距離. O que é isso? Ficou-se! Ah, não é isso, Naruto? Você disse que estava saindo de água, mas você não pode ir para o seu trabalho? Ah, sim! Eu não tenho que ir para o meu avião. Eu também vou. Eu vou te informar sobre o estado do estado. O meu avião, deixe-me deixar o meu avião. Entendi. Eu vou pedir. A CIDADE NO BRASIL E ele conseguiu fugir. Não se preocupe. O que é importante para que o Sato tenha guardado. Porém, Naruto... O que foi que ele disse a Shikamaru? Eu ainda estou procurando alguma coisa. O que é que eu estou levando? Sim. Muito obrigado. Vamos lá! ... Oi! Eu estive em volta... Houve alguma coisa? Não há nenhum lugar! Bem, пока, Naruto! Você é um salário? Tem alguma qual de informações no sinal? Tchau, tchau. Vocês, vocês, por um tempo, você vai ficar com você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.